Música Falando um pouquinho do Resort Celebration com o Antônio Augusto Almeida, gerente de marketing aqui, tá dando toda uma atenção especial junto com a Ieda, apresentando todas as instalações do Resort pra nós. Eu achei interessantíssimo, pra quem tem família, né Augusto, quem tem filhos, vem pra cá e fica despreocupado, porque tem espaços específicos pras crianças e uma programação especial pra elas também, né? Sim, Maíra, a nossa preocupação justamente é essa, é trazer a família, que a família se sinta aí em casa. Então, além dos espaços totalmente diferenciados pras crianças, pros adolescentes, os pais ficam tranquilos nas piscinas, tomando seu chopinho gelado, fazendo uma boa alimentação, as crianças têm o almoço, têm o jantar, tudo incluso no pacote e todas as brincadeiras fazendo parte de tudo isso. Inclusive nos feriados agora que vem, agora feriados do dia da Páscoa, feriados de Tiradentes, feriados de período de maio, a gente tem toda uma programação de recriação diferenciada, com palhaços, mágicos, a equipe toda aqui pra justamente fazer a criançada não ficar parada. Ou seja, é água quente durante o dia, diversão, boa alimentação, à noite muita brincadeira, pra chegar no apartamento, dormir quentinho, quietinho, tranquilinho, pra no outro dia começar tudo de novo. E além dos festivais, né, além dos feriados, nós temos nossos festivais gastronômicos, que é muito forte, né, a gente tem o festival japonês, o festival italiano. O festival italiano, é legal falar sobre isso, porque foi um grande case de sucesso do Celebration, porque era sempre todo mês de maio, a gente iria fazer mês de maio e mês de setembro. Foi tão sucesso que ele se tornou toda sexta-feira, obrigatoriamente, é um festival italiano. Ou seja, o Celebration, todas as sextas-feiras à noite, se torna uma cantina italiana. Então isso é uma coisa bem bacana. E agora, de domingo, o festival japonês está se tornando também a cada 15 dias o ponto forte do Celebration. Então domingo japonês, sexta-feira italiano, e assim a gente segue aí com a nossa programação especial.